Eu já quero pedir para abrir a câmera porque o nosso sofá já mudou. Substituição, John Textor está aqui no nosso estúdio. Hannah Santos apareceu. Ela não pode falar o que ela estava fazendo, tá, gente? Depois a gente conta, você vai acompanhar aqui na Botafogo TV. Vamos começar a falar inglês, mas a gente vai tentar contar aí um pouquinho para o nosso torcedor que não consegue entender para a gente traduzir um pouquinho. Textor, hi. Bem-vindo ao nosso estúdio. Então, eu gosto do seu outfit. Obrigada. Bem, eu estou vestindo isso todo dia. Eu estou vestindo isso todo dia. Mas eu me sinto ótimo. Estou muito feliz de estar aqui. Você vai traduzir para nós? Ele falou que está muito feliz de estar aqui na Botafogo TV. Ele se veste assim, sempre se vestiu assim o dia todo e está aqui com a gente agora. Então, John, nós só queremos dizer que é incrível ter você aqui sempre. É sua casa, mas nós podemos dizer que é um pouco mais nosso. Ou seja, porque nós estamos aqui quase todos os dias e nós amamos Botafogo. Mas quais são as suas expectativas sobre o jogo hoje em dia? Bom, primeiro, todos, eu sou feliz de estar aqui. Eu sou feliz de estar aqui. Eu sou feliz de estar aqui. É um bom dia para o Botafogo em termos de o que nós podemos comunicar com o que nós podemos comunicar com o que não é futebol. Eu não sabia que eu ia ser aqui. Eu meti alguns muito bons pessoas hoje com a Sportcourt. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje em dia, de estar aqui para o jogo. Isso é uma surpresa para mim. Eu disse à minha esposa, apenas 18 horas atrás, eu tinha que ir ao Brasil. E ela disse, oh, claro que você vai. E ela disse, cada vez que você tem que ir ao Brasil, é sempre em uma noite de jogo. É uma boa razão de vir, não é? Sim, eu acho que ela está começando a descobrir o truque, não é? Todas as reuniões de negócios oficiales sempre têm que acontecer em uma noite de jogo. Bom, a gente está falando aqui com o John, que é sempre bom tê-lo aqui. A casa é dele, mas a gente também sente como sendo nossa casa, né? Porque somos botafoguenses, estamos também sempre aqui. Ele falou que a esposa dele, quando ele disse há oito horas atrás que tinha que vir ao Brasil, ela falou, jura? Porque realmente sempre os jogos, os compromissos dele oficiais caem em jogos do Botafogo. Porque casualmente, né, acontece. E que ele também adora sempre estar aqui conosco. E que ele não tinha expectativas de estar aqui hoje, porque talvez não fosse dar tempo. Está muito feliz com o que vem acontecendo, com o que ele vem conseguindo. fazer pelo Botafogo. E é isso, mais um dia de jogo. E temos o John aqui na Botafogo TV e no nosso estádio para mais um jogo. Então, eu estava traduzindo o que nós estávamos dizendo. E você quer perguntar algo para o John? Eu quero perguntar sobre o hat. Então, qual é a história? Nós queremos saber. Ó, ele falou, perguntei sobre o boné dele, que é um pouco diferente, é azul. Mas ele contou que falou com o Dorcésio, pediu autorização para usar esse boné, um pouco diferente que ele mesmo que mandou fazer, mas foi liberada e claro, né, tem licença poética. Está aí com o boné, então, do nosso glorioso azul. Ele disse que é um boné unissexo que todo mundo pode usar, que na Flórida é assim, todo mundo usa e ele usa em Bahamas também. Então, tem muita história esse boné. E aí, Hannah? Julio estava falando que quando você veio aqui ontem, você comete um churrasco? Onde eu pari. Barbecue. Bem, sim, eu não tinha comido todo dia e eu estava na rua, eu normalmente venho na bussa Team Team. Foi mais divertido vir em um carro regular. E Carlos e Carlos, ambos fãs de Botafogo. Fãs de Botafogo. Eu disse, olha o barbeque, é louco. Há alguns fãs de fãs, alguns filhos lá. Eu disse, vamos ter um barbeque. Nós saímos. Foi incrível. Foi incrível. É algo que você tem aqui no Newton Santos, quando você vem? Sim, eles só fazem boas boas nos Estados Unidos, Argentina e Brasil. E eu peguei, eu conheci essas maravilhosas mulheres. Eu vou voltar para... Talvez eu não deveria dizer isso publicamente. Eu vou ir lá depois do jogo e dar-lhes alguns fãs. Eles foram tão maravilhosos. Eles me dão uma cerveja gratuita, então eu lhe dou. Sim, você lhe dá. Eu já tenho uma cerveja até a noite e você ainda não está nada. O que? Vitamins? Sim, nós estamos trabalhando. João está falando aqui que esteve lá fora, né? Veio para o estádio com torcedores e geralmente ele vem ali com o ônibus do Botafogo, mas ele veio no carro de torcedores. Então ele deu para sentir ali um pouquinho do clima que é a nossa torcida, do clima que é no entorno ali no pré-jogo do estádio Newton Santos. Bebeu cerveja de graça que ele falou que ele ganhou, mas já já ele vai lá falar com as pessoas que ele comprou, com a galera que está trabalhando lá do lado de fora. Então, o João veio aqui assistir hoje o nosso Botafogo por outros compromissos, mas foi em dia de jogo, então está acompanhando aqui, né, Hanna? É bom ter você aqui. E você quer falar algo sobre o jogo? O que você acha que nós vamos fazer hoje? Quais as suas expectativas sobre isso? Bem, eu já vi a linha-up. Eu não posso falar sobre a linha-up, mas eu acho que talvez todo mundo já viu. Eu não sei. Então, eu estou muito feliz com o coach. Obviamente, ele took um longo tempo. Ele foi um courtship, você sabe, ele é um man que nós assistimos por um longo tempo. Ele vem da grande tradição de Braga coaches, de Paulo Fonseca. Ele foi muito a continuação de algumas coisas que nós estávamos tentando construir com Luiz, mas ele é um técnico muito diferente. Ele vai levar ele um tempo para conhecer todos. Ele foi aqui duas semanas, mas ele é um homem forte. Ele é um homem inteligente. E ele vai saber que ele é ótimo em treinamento. Ele sabe como se comunicar com os jogadores. E eu estou muito emocionado de ver ele crescer em esta posição. E é o seu primeiro tempo aqui no Nilton Santos. É isso mesmo? Sim. O seu primeiro tempo, sim. Bem, é importante ter você aqui. É importante. E, eu quero dizer, eu gostaria que isso fosse um tempo mais rápido, quando as famílias, os filhos e outros poderiam estar aqui. porque eu não percebi que era o seu primeiro noite aqui. Eu acho que eu... Sim, é claro que isso faz sentido. Mas ele vai ver grandes pessoas aqui hoje em nossa família de Botafogo. Ele vai ver grandes crowds em dias a partir, obviamente. Ele vai saber o que é essa casa de amor que nós podemos construir, que nós construímos no ano passado. Então, eu estou muito ansioso em ver ele hoje e ver os jogadores responderem a ele. as motivas dele da partida de hoje. Claro, a gente não pode deixar de falar sobre o Arthur Jorge. É uma aposta que ele está fazendo. E ele acredita muito no potencial do Arthur. Sabe que tem características diferentes do Castro, mas que complementa o projeto e o processo que o Castro implementou ali junto com o Textor. E hoje é o primeiro dia dele. Eu falei que era o primeiro dia da partida do Arthur Jorge aqui no estádio Nilton Santos. Então, que ele vai poder sentir um pouco da família Botafogo. Vai poder sentir um pouco disso. E que é importante o John estar aqui nessa noite para também dar esse pontapé inicial na nossa casa, no nosso estádio, no trabalho do Arthur Jorge. E é isso. O nome dela me lembra de algo, não só do seu pai, mas sobre esse treinador e sobre o Luiz Castro. Um dos meus jogos favoritos no primeiro ano que eu estava aqui, que o Luiz Castro estava aqui, foi o Santos game, de longe, no Santos. E nós perdemos esse jogo 2-0. Então, é difícil dizer que a loss seria um dos seus favoritos. Mas eu sabia o Luiz estava tentando de fazer com a squad. Eu sabia o que ele estava tentando de construir. Que foi o primeiro dia que ele estava tentando de construir. Marcello came out that night. Bom, que foi o primeiro dia que eu saw a team realmente adaptando e respondendo a o Luiz estava tentando de fazer com o Luiz estava tentando de fazer. E aí, começando a ver alguns pontos. Um, claro. Um, claro. Um, claro. Um, claro. Isso é o que eu procuro quando eu venho e vejo um novo treinador, porque o mesmo que o Santos ganhou 2 a 0, foi o começo de algo muito bom, e eu estou começando a ver os jogadores respondendo a esse treinador do mesmo jeito. Então eu pergunto para a paciência, porque olha onde nós chegamos, da noite no Santos, para quanto alto nós subimos. Nós vamos ver isso com esse treinador. Mas ter sido uma derrota foi o começo de um processo muito bom, que ele enxergou quando os jogadores começaram a responder ao processo que o Castro estava implementando, que a coisa começou a se encaixar naquele processo, naquele projeto que estava sendo implementado, e que apesar da derrota, ele enxergou como o começo realmente de os jogadores se adaptando àquela modalidade de jogar. Então ele pede paciência, porque a gente sabe que a gente não tem tempo mais que precisa dar um pouco de tempo para o técnico se implementar, também a modalidade que ele vai jogar e conhecer os jogadores, então vai precisar de paciência, mas que ele acredita muito no potencial e no projeto que ele está adotando aí junto do Arthur Jorge. É isso aí. Vocês viram agora o nosso time já entrando em campo para finalizar então. Texter, você quer dizer algo para nossos fãs, para os Botafoguenses que estão nos assistindo? Olha, esse é o início da campanha, em casa. E, você sabe, a temporada é uma longa. Nós não gostamos do início, certo? Mas é uma longa temporada. Eu ainda acho que um ano sem uma campeonata é um ano ruim, certo? Nós temos que lutar para uma campeonata cada ano. Nós temos que esperar uma campeonata cada ano. Não é apenas sobre os memórias do ano passado, é sobre construir algo para o futuro. E nós vamos ganhar alguns equipamentos muito bons este ano. Nós vamos melhorar quando o ano progressa. E nós lutamos para uma campeonata, lutamos para uma cúpula. É isso que este ano tem que ser. É isso aí. Texter falou então que a gente quer lutar por campeonatos, por títulos. Nosso ano é longo. Temos muitos adversários fortes. Mas claro que o nosso Botafogo vai se sobressair. É isso que a gente torce. Texter, obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Obrigado. Nós somos família. Obrigado. Obrigado por me confiar. Eu assisti esse vídeo de mim chorando no outro dia. O jogo do Fortaleza. Eu não posso assistir. Eu não vou trazer isso agora, além do fato de que eu só o vi um pouco de dias atrás. Mas eu disse algo na noite. Obrigado por me confiar com esse projeto e com essa equipe. E eu me sinto muito conectado com essa família. Eu amo esse novo estúdio. Então, obrigado a todos. E vamos ter mais divertido hoje. Vamos fazer isso. Ele falou aqui, obrigada por confiar em mim. Hoje a gente vai se divertir. Então, hoje tem glorioso. Glorioso já está em campo. Hanna, beijo. Texter, bye bye.